E ela anda preocupada com, segundo ela, a possibilidade de um golpe no Brasil e passou a defender enfrentamento com militares. A referência de Dilma para a conclusão é um artigo do ex-ministro e ex-presidiário José Dirceu. O texto trata de uma suposta politização das forças armadas no governo Bolsonaro, citando as nomeações de generais da ativa e da defesa que fazem do governo. A ex-presidente, que assim como Dirceu, militou em grupos de extrema esquerda durante o governo militar, citou o artigo do companheiro petista para sustentar que o golpe é uma possibilidade real e precisa ser a pauta número um do PT nesse momento. Dilma pediu para que o partido parta para o enfrentamento. A proposta de guerra da empichada, porém, não empolgou os seus interlocutores. Para sua irritação, ainda ouviu de um dos vice-presidentes da legenda, Washington Quaquá, uma ironia. Ele disse, e o que vamos fazer? Despertar o exército de Terracota? Temos um exército chinês escondido em algum lugar? O Zé Maria aí, o PT parece completamente desnorteado, né? Pedido de impeachment do general Heleno, agora essas falas da Dilma. E ela exemplifica bem, é um bom rótulo desse momento, sem qualquer liderança do partido, né? É, nem o Quaquá acredita naquele exército que o Lula dizia ter, que é o exército dos sem, dos sem-terra, né? Nem o Quaquá acredita na possibilidade desse exército. Olha, essa história de ditadura é ridícula. Primeiro, não há possibilidade de intervenção ou auto-golpe, ou auto-intervenção. Como é que seria uma intervenção no governo para colocar o presidente Jair Bolsonaro? Não existe. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito e tem mandato até 2022, entregue em 2023. Ele será reeleito, poderá ser reeleito, e aí ele iria até 2027. Então, não tem por que falar em ditadura, em golpe. Ele foi eleito democraticamente, não é um presidente militar, nós não estamos vivendo um governo militar, assim como no governo Lula, no primeiro governo, que tinha lá 12 ministros envolvidos com guerrilha, envolvidos com terrorismo, alguns e tal, e não era um governo de terroristas. Era um governo que tinha aquela característica. O governo do presidente Jair Bolsonaro tem militares da reserva, né? E não estão lá porque são militares. Estão lá porque foram convidados e nomeados pelo presidente da República, eleito democraticamente o presidente Jair Bolsonaro. Então, falar nessa história de intervenção para colocar o Jair Bolsonaro, ou auto-golpe, é muito estranho. Não existe. O que existe é o seguinte, é um governo forte. O presidente Jair Bolsonaro tem uma postura muito firme mesmo. E isso pode assustar aqui e ali. A nota do general Heleno é igualmente forte, muito firme. E recebeu apoio da turma dele, sim, que toda está na reserva já, são generais da reserva, mas importantíssimos, porque eles fazem uma área pensante do setor militar e conhecem a todos, né? Os que estão aí, ou foram subordinados deles, né? Ou foram e são amigos. Então, é importante. Não há uma tentativa dos militares em assumirem o governo, de darem golpe. E não seria, desta forma, um golpe. É errado, é coisa que sai da cabeça da Dilma Rousseff. Então, só para acabar com isso, não existe exército para reagir ao exército tradicional e não existe a tentativa de golpe, porque nós temos um governo democraticamente eleito. Olha, agora só para complementar aqui, esta nota dura do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, que é um dos grandes conselheiros do presidente, ela não é uma nota jogada pela janela, não. Antes de ser divulgada, ela passou pelo crivo do presidente Jair Bolsonaro, deu sinal vermelho. O general Heleno também deu ciência ao ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e ele também deu sinal verde. Então, veja bem, isto é, na verdade, um chega para lá, já que o governo democraticamente eleito está sendo ameaçado por um ministro, não é o plenário do Supremo, é um ministro que está prestes a se aposentar. Então, é uma reação. E agora, esta nota do presidente Jair Bolsonaro, dando ali pontos importantes, de que não interferiu, que se sente bem, ele pede responsabilidade na ação do Supremo Tribunal Federal, tem que ter, sim. Os poderes têm que ter responsabilidade nesta relação de independência, porque a harmonia é exigida também pela Constituição. Então, não faz o menor sentido esse negócio de ficar pedindo impeachment de ministro. Só faltava isso. Se tiver que pedir impeachment, pede impeachment do ministro do Supremo e o presidente do Senado tem que colocar esses pedidos engavetados para votar no plenário do Senado Federal. Aí, sim, a Constituição define. Quem demite o ministro é o presidente da República. Augusto, e nem os companheiros de PT levam mais a sério o que diz a Dilma? Olha, está ouvindo aulas de cultura, está do Washington Quaquaca e tal, né? Aí você chegou ao fim da picada, né? É o prefeito do interiorzão lá, está mostrando coisas que a Dilma certamente não entendeu. Agora, vamos lá. Tanto a Dilma quanto o Dirceu são guerrilheiros de festim, né? Nunca atiraram com bala de chumbo mesmo. E eles ainda estão com a cabeça nos anos 60. Eles ainda estão vendo golpes militares. Isso acabou, o exército está profissionalizado inteiramente. O Dirceu, que vive numa realidade paralela, e é apenas um ladrãozinho também, liberdade, espero que provisória. O Dirceu, ele declarou há pouco tempo que o grande erro do PT foi não ter promovido militares simpáticos ao partido. Quer dizer, ele pensava nisso aí. A presença de militares no governo Bolsonaro, não quer dizer nada, eles não estão em comando de tropa. Eles trocaram a farda pelo TED, estão trabalhando e foram escolhidos, porque como o governo tem vários, tem um presidente que foi militar e que nomeou alguns ministros militares, esses ministros, como o Zé vive repetindo, eles convidam pessoas que conhecem. E eles cresceram no convívio com companheiros de quartel. É tudo normal, tem que se avaliar a competência. A procedência pouco importa, pouco importa. Se não, o Lula não teria a menor chance do analfabetismo funcional. Está aí, a Dilma, tomara que ela fique agora preocupada em esclarecer, eu não vou explicar, não. Em tentar descobrir o que é o exército de terracota para proporcionar alguns momentos de divertimento para nós, com aquelas frases em começo, meio e fim, ou fim, às vezes sem as duas coisas, ou três, e continua não dizendo coisa com coisa sobre os assuntos que desconhecem. Ou seja, todos os assuntos.